Música Retornamos para o segundo bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador, hoje falando da saúde do animal. Estamos na Clínica Bandeirantes, na Avenida Brasília, no bairro do Jardim Casqueiro, e estamos entrevistando a doutora Tatiana. Doutora, já que eu falei de vermífugo, vamos falar dos problemas comuns hoje dos animais, principalmente dos cães e dos gatos, né? Altite, verme, sinomose, carrapato. Quais são os grandes problemas hoje que aparecem no dia a dia aqui na Clínica Veterinária? Então, vamos lá. Mais comum da gente atender animal com prestação de verme, animal com doença do carrapato, o mais comum dos tipos que a gente atende, babesiosa e liqueosa. A sinomose, que é uma doença viral, que é devido a não ter feito a vacina, e o tite, que é uma infecção de ouvido, é um animal, às vezes, que é um pouco de água no ouvido, aquele animal que é um animal mais peludo, adora ficar na chuva, um ladrador, que adora pular na piscina. Então, são esses os problemas mais comuns. Eu vou dar uma resumida dos sinais clínicos, dos sintomas. Só de você resumir, só sobre a sinomose, que é uma doença que, são poucos os casos que existem cura, não é isso? É. A sinomose é uma doença muito grave, que o animal pega devido à falta de vacina, falta de vacina agora no veterinário, né? O V10, certinho, com o protocolo certo no veterinário. Então, o animal vai apresentar, às vezes, aquela pessoa que passeia na rua não tem conhecimento, então, a sinomose, ela afeta o sistema neurológico também. Alguns animais apresentam diarreia, vômito, tem animais que estão com a vacina atrasada, apresentam sinais alterações neurológicas já direto, que é fraqueza nos membros posteriores, de trás, o animal apresenta fraqueza. Então, a gente vai analisar o animal, começar a parar de comer, já é hora de levar ao veterinário, para não deixar piorar, para a gente poder detectar o que pode ser, né? Porque aí, daqui a gente vai ajudar com, sei lá, uma diarreia com sangue, um vômito, já é a atração neurológica, já é mais difícil de salvar. Sendo que a sinomose é uma doença muito difícil de cura, né? A gente apresenta aí casos, poucos casos, que graças a Deus... Qual o percentual dos casos para cura, doutora? Isso é uma estatística que a gente faz com os nossos colegas veterinários, né? Até pelo próprio atendimento. Dez atendimentos, você vai salvar em dois, três... Não mais que isso. É, difícil. Assim, já salvei bastante animal com sinomose, tá? A gente faz o protocolo tudo certinho, mas tem animais que apresentam a imunidade mais baixa, que não conseguem reagir ao tratamento. Tem animais que reagem bem ao tratamento. Doutora, o que tem de verdade e o que tem de mentira? Locais que não são urbanizados têm uma tendência maior de cães com sinomose. O que tem de verdade e o que tem de folclore nisso? Olha, na verdade, a sinomose é uma doença que você pega de outro animal, acaba pegando de outro animal, não é contaminado, certinho. Então, se é local que o pessoal não faz a vacinação, né? Você tá num local que ninguém vacinou seu animal. O animal tem muito animal na rua, o percentual de contaminação é maior. É maior. Porque você não tem o controle da doença, né? Então, o controle da doença você vai obter com a vacinação, né? Aí você vai ter menos casos. Se não, você tem a disseminação na área da doença. Independente do local, muito animal na rua sem vacina, o proprietário também não se preocupa em fazer a vacinação. Tem em casa dois, três animais. Você pega, passa pros dois, três, né? Vai passando. Talvez excretas, secreções. Então, né, faz um pouco ali, faz o xixi, né? Você tem mais a contaminação, a disseminação de secreções e excreções do animal. Já que a gente tava falando dos problemas comuns, doutora, como identificar o que, já que o cão fala, o gato também não, como identificar a doença de cada um desses tipos de animais? Olha, a primeira alteração que você vai ter é isso nessas doenças, digo, sinomose, doenças mais graves, né? O animal vai parar de comer, você vai encostar nele, vai estar muito quentinho, o fio seco, apresentando febre, né? Pode apresentar um vômito, até uma tosse seca, né? Alguns sinais também no começo do sinoma podem apresentar uns engasgos, mais conhecidos como um engasgo, né? Uma tosse seca, uma diarreia, começa com o rosinho mole, começa a remelar o olhinho, isso são alterações que pode ter em algumas doenças. Então, começou com esse tipo de sintoma, já leva no veterinário pra ele poder fazer um exame mais apurado, pra gente saber qual doença quer fazer o tratamento correto. Então, apresentou esses sintomas, o irmão não tá comendo, tá no cantinho dele, já leva no veterinário. O olhinho remelando, não tá comendo muito bem, ele comia melhor antes. Então, já leva pra não esperar piorar. Até se a pessoa vai, ah, eu vou até o pet shop e vou comprar um remedinho. Só que se a pessoa faz isso, pode piorar a doença. Aí, quando eu fui levar no veterinário, já tá um quadro clínico mais grave. Pra gente reverter, já fica mais difícil. Não digo que é impossível, mas fica mais difícil. Além do sofrimento marinal, ela tá ali passando dias e dias, ela tá ali passando dias e dias, ela tá ali com aquela, às vezes, como o remédio de ontem, ela tá agrada, ela tá ali com aquela dor, aquela pólio que fala. Mas no começo do bloco, doutora, você ia fazer uma rápida sinopse, resumo das doenças, eu acabei te interrompendo, por gentileza. Então, vamos lá. Da sinomose, como eu já havia dito, alguns animais, não todos, às vezes, o animal apresenta um sintoma, não apresenta o outro, olho remelado, matos secos, engasos, no início da doença pode acontecer, diarreia, vômito e alteração neurológica. Os animais tem um tiquinho nervoso, a parte de trás fica mais sensível, mais frágil, fica caindo, fica com fraqueza. Esses são os sintomas mais comuns. Da doença no Carpá, que são duas em si que a gente mais atende, normalmente o animal apresenta uma febre, o animal não vai comer. Nessas doenças, quando você não mose, enquanto o animal não vai estar comendo muito bem, mas nessa doença no Carpá também, não vai estar comendo, vai estar apresentando, vai estar no animal mais quentinho, às vezes o animal pode ter uma fraqueza muscular também, andando com mais dificuldade. Na verminose, o animal pode apresentar uma diarreia, até uma febre alta. Então, são sintomas mais ou menos parecidos, que o ideal é levar no veterinário, para a gente fazer os exames, fazer a triagem, fazer tudo direitinho, para a gente poder diagnosticar e poder fazer algum tratamento. Doutora, já que a gente está falando dos cuidados que devemos ter com os animais enfermos, não vou falar de uma enfermidade, mas vou falar de cuidados. Quando a cadela está grávida, como funciona o acompanhamento e o que o dono desse cão, desse gato deve fazer? Muita gente acha que o animal cruzou, está fria, está grávida, não tem cuidado com o animal. Tem sim. O animal também a gente faz no pré-natal, faz tudo certinho. Então, o animal, já antes de você cruzar, ele tem que estar devidamente vacinado, no período final da gestação, a gente faz uma vermifugação também. Então, assim, tem todo um cuidado. Tomar cuidado com o animal, não muito maior que o seu animal cruzar, porque depois a cadela pode ter dificuldade na hora de ter a cria. Tem que trocar, tem um certo período que tem que fazer a troca da ração, para uma ração de filóso. Às vezes, você faz uma suplementação, não no final da gestação. Tem que ter o acompanhamento com o ultrassom. Então, esses são os cuidados. Isso independe da raça do cão? Independe da raça. todo animal tem que receber esse acompanhamento, né? O ideal é fazer esse acompanhamento. Muita gente não faz, mas muita gente faz. Então, leva para o consultório, passa o contato de muito clínico, o clínico vai orientar e vai fazer o acompanhamento. De repente, a pessoa quer fazer uma cesárea, a gente faz o mesmo ter uma... Qual período de gestação deu um... Normalmente, mais ou menos, caixão e gato, em média, 60 dias. 60 dias apenas? Em média. Poderia ter variação, 57, 58, 64. Então, em média, 60 dias. Em média, 2 meses de gestação. E o tipo de ração? Varia de raça ou não, doutora? Então, tem algumas rações do mercado, rações por prêmio, elas têm raças específicas. Normalmente, você dá uma ração para filhote, ração para adulto, ração sênior, tem até para problema de pele, problema de diabetes. Então, tem vários tipos de ração. raça, mas mais específica de raça, tem as rações por prêmio, né? Algumas marcas que elas têm raças específicas. Mas, normalmente, o pessoal já dá de adulto mesmo, ou sênior, ou filhote. Doutora, tem chegado muito cão e gato abandonado aqui na sua clínica? Então, diretamente, não. As pessoas acham esse animalzinho aqui, aí põem uma foto para doação. Pode pôr uma foto, a gente tenta fazer um atendimento, tenta dar um remédio de inverno, fazer uma orientação. Mas, normalmente, a pessoa que pega na rua e vê aqui, como a gente não tem local adequado para deixar, tem um localzinho adequado, às vezes a pessoa deixa em casa, vai cuidando, a gente tenta arrumar um dono, mas tem muito animal na rua abandonado. A gente ajuda bastante. Normalmente, a gente faz atendimento, às vezes, no animal ali, emergencial. A gente tem parceria com a ONG, né? Com a Advac Cubatão também. Então, a gente ajuda bastante. Mas, não tem onde ter muito animal de rua, né? Não tem onde a gente pôr no local. Nem a Advac tem um local para produzir animais. Não tem o centro de zoonoses aqui em Cubatão, doutora? Tem, tem o centro de zoonoses, mas eu acho que ali já está com bastante animal, né? Então, todo mundo acaba ajudando um pouquinho, porque a demanda deles também é muito grande. Então, a gente acaba ajudando um pouco. O pessoal também que acha, também fica em casa. A gente cuida, faz o primeiro atendimento. A gente ajuda o pessoal da ONG. E, de pouquinho em pouquinho, todo mundo está ajudando já. Já que você falou da ONG, como é que é a relação dessa organização não governamental com as clínicas da cidade? Temos várias clínicas e, pelo que me consta, só tem essa ONG específica, não? É, então, não sei como é a parceria dessa ONG. Se tem com outras clínicas, eu já não sei. Aqui, a gente procura ajudar eles da forma que animais de rua, animais abandonados, ou pessoas que têm baixo, baixo, não tem condição, tem um animalzinho na área, não tem condição. A gente faz um atendimento, às vezes até sem cobrar, ou às vezes com preço bem reduzido, para esses animais, então, só mais um custo mesmo. Mas a gente tem uma parceria com a ONG, não é chegar aqui, então a ONG vem, ah, doutora, tem isso, isso, isso. Então, a gente faz uma triagem, até castração também, a gente faz preço de ONG para evitar a procriação, muito animal na rua, então a gente tenta fazer campanha, ajuda nas campanhas para reduzir essa população de animais na rua. É, doutora, não devia ter castração só de animal, não. Bom, fica a dica. Este é o programa Momento Saúde e estamos na clínica Bandeirantes, na Avenida Brasília, no Jardim Casqueiro. Estamos na clínica veterinária, onde está a doutora Tatiana Arik, ela que está nos concedendo entrevista no Momento Saúde de hoje. Vamos a um breve intervalo e já retornamos para o último bloco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto